Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Niga. Esse mês tá rolando o VEDA, vídeo todo dos dias de agosto, e hoje eu vou falar pra vocês sobre desintoxicação do couro cabeludo. Quer saber o que é isso? Vem comigo! Bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui sem maquiagem, vou mostrar pra vocês um processo de desintoxicação do couro cabeludo, tá? Vou fazendo e vou falando pra vocês pra que serve, no que ajuda e por que eu resolvi incluir isso no meu projetinho de crescimento capilar. Vou usar esta misturinha. Vou mostrar aí no vídeo o que é que tá dentro desse potinho pra vocês, tá? A gente vai misturar argila. O ideal é você não usar colher de metal, mas eu não consegui achar nenhuma colherzinha de plástico, então eu usei colher de metal. E aí eu separei um vidro de shampoo, um vidro de shampoo usado, pra poder fazer a misturinha lá dentro. Usei mais ou menos 50ml de chá de erva doce, mas você também pode usar chá de camomila, qualquer outro chá que tenha um efeito calmante, né? Entre aspas. E aí você vai deixar ele em efusão aí por 10 minutos e depois vai coar. E aí tomar cuidado, né? Pra não cair nenhuma bolinha lá dentro, porque se grudar no cabelo é muito mais difícil de tirar. Esse chá é que você vai usar pra fazer a misturinha com a argila. Nesse caso eu tô usando a argila verde. Como eu tô explicando pra vocês aí no vídeo, a utilidade da argila verde, tá? Eu usei um funil pra poder colocar a argila dentro do vidro, tá? É... mais ou menos de 4 a 6 colheres dessas... Pouco menor que sobremesa ou de sobremesa, não sei muito bem o que é que é essa colher. Você pode usar de 4 a 6 colheres. Primeiro eu usei 4, aí ficou meio aguadinho. Eu usei 6 colheres de argila verde. Coloca a argila dentro do vidro. E aí depois, logo em seguida, você vai colocar o chá. Você vai colocar o chá dentro do pote e sacudir bastante, bastante mesmo, pra virar uma mistura homogênea. Se você achar que tá ralinho, você pode colocar mais argila. O importante é você preparar apenas a quantidade suficiente pra fazer a aplicação do seu cabelo. Pra não guardar essa mistura. Eu realmente não sei dizer pra vocês se pode ser guardado na geladeira, por exemplo, pra usar por outras vezes. Então, é importante preparar uma quantidade que você vai aplicar e não vai sobrar no seu cabelo. Então, reforçando as medidas, são 50 ml de chá de camomila ou chá de erva doce. De 4 a 6 colheres de sobremesa de argila verde. O chá, ele tem que tá morninho, não pode tá muito quente. E você faz essa mistura dentro de um recipiente que facilite pra você aplicar no cabelo. Eu só lavei o cabelo com shampoo, tá? Não passei máscara de hidratação. No Veda de amanhã, eu vou mostrar pra vocês a hidratação que eu vou usar. Aqui eu vou separar o cabelo. Como eu falei pra vocês, eu só lavei com shampoo. Então, ele não tá desembaraçado, né? Ele já tava aí há uns 5 dias de day after. Uou! E aí, eu vou separar o cabelo aqui pra poder aplicar na raiz. Cabelo dividido. Agora a gente vai aplicar no couro cabeludo, tá? É um pouco chato. Você pode deixar a argila mais grossinha se você quiser. Aí você tem que colocar menos água e mais pó de argila. Tô usando a argila verde. Enquanto eu vou aplicando, eu vou falar pra vocês dos benefícios da argila verde no cabelo. E aí, com um certo cuidadinho, você tomba a cabeça e aplica no couro cabeludo. Nos buraquinhos, nos espaços, nas linhas que vão se formando, tá? A argila verde, ela ajuda a sugar a oleosidade e higienizar esse couro cabeludo. Por que que eu resolvi colocar no projetinho de crescimento? Pro cabelo ter um bom crescimento, o couro cabeludo tem que tá limpo. O couro cabeludo tem que tá higienizado. E, como eu tenho mania, eu lavo cabelo duas vezes por semana, no máximo, o meu couro cabeludo, ele não fica tão assim, 100% limpo. Vou fazer uma baguncinha, mas enfim. Então, ele precisa dessa desintoxicação. Os nossos cabelos, eles são naturalmente ressecados nas pontas, mas, geralmente, na raiz, ele é muito oleoso. É o caso do meu cabelo. Na raiz, ele é extremamente oleoso. Então, ele vive mais sujo do que limpo. E a argila verde ajuda a controlar e deixar o couro cabeludo mais higienizado. O cabelo cresce conforme você estimula o bulbo capilar. Então, além da massagem que eu tô fazendo aqui agora, a argila vai ajudar esse couro cabeludo a respirar. A parte mais chata de aplicar é aqui atrás. É a parte mais chata porque você não tá enxergando e, geralmente, faz um bagunço sem fim. Mas, com o vidrinho, já dá uma controlada aqui na bagunça, tá? Gente, eu vou ficar assim no vídeo, toda imunda. Por isso que eu não fiz maquiagem, porque eu sabia que ia ser destruída. Então, vocês vão ver aí minha carinha limpinha pra vocês, tá? Tem importância de dividir em mecha? Nem tanto. Você pode fazer e ir aplicando por rumo no seu couro cabeludo. Por rumo que eu digo assim, por cima. Só que corre o risco de cair muito nas pontas. E o que a gente quer não é tirar a oleosidade das pontas do cabelo. É tratar esse couro cabeludo. Nos salões, esse tratamento é caríssimo. Mas você pode comprar argila e fazer em casa. Essa argila que eu comprei, você tem que esterilizar pra usar. É deixar meia hora no forno. Um recipiente que não seja de metal. E aí, conforme você vai aplicando, ele vai dando uma ressecadinha no cabelo. Por isso que eu não gosto de aplicar no comprimento. Gente, eu tô ficando muito bonita. Você já me viram assim, toda verde? Vou aproveitar e vou passar no rosto de uma vez. No verde de manhã, eu vou mostrar pra vocês a hidratação que eu vou fazer. No comprimento, tá vendo? Aqui tá a raiz do cabelo. E eu vou jogar, ó. Aí dá uma umedecida. E você fazer esse processo aqui que é de massagem. É friccionando, de leve, não é esfregando, tá? Gente, olha a minha situação. Ah, que linda. O que a gente não faz, né? Esse negócio desse YouTube. O cabelo não cresce se o couro cabeludo estiver entupido. Se o couro cabeludo estiver sujo. Se o couro cabeludo estiver maltratado. Por isso que muita gente sente um crescimento absurdo quando começa a fazer cronograma capilar. O cronograma capilar, geralmente a pessoa lava o cabelo de duas a três vezes por semana. Então o couro cabeludo respira muito mais. Outros pontos importantes pra manter um couro cabeludo saudável. Não dormir com cabelo molhado. Em hipótese alguma. Gente, que meleca. Ah! Não dormir com hidratação. O que eu já vi de menina falando que vai hidratar de noite, vai deixar pra lavar de manhã. Gente, não pode fazer isso, tá? Ô gente, o que eu queria falar pra vocês também é o seguinte. Um quilo de argila é uma vida de argila, tá? Então compensa eu super comprar lá no Mercado Livre. Vocês podem comprar, dividir três amigas pra usar essa quantidade toda de argila. Porque nessa quantidade toda de cabelo que vocês estão vendo aqui, você vai ter menos de 100 gramas. Sei lá, gente. É muito pouco. É muito pouco que a gente usa, tá? Gente, na hora de lavar. Na hora que for lavar. Água fria, tá? Por favor. Tô bonita ou não tô bonita? Achei que eu tava sujando meu cenário. Vou me despedindo de vocês com essa cara imunda. Volto no vídeo de amanhã um pouco suja pra mostrar pra vocês o que eu vou usar na hidratação no comprimento dos fios, tá bom? Beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, vocês deem aquele like, tá? Na cara dessa pessoa toda suja de argila. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não perder a notificação do vídeo de amanhã, tá? Que eu vou mostrar pra vocês a hidratação pra combinar aqui com esse tratamento, tá? É isso, gente. Um beijo pra vocês e até amanhã.